A demanda mais urgente da região sul apresentada durante a Assembleia Itinerante em Rondonópolis começa a ser resolvida com a articulação dos deputados estaduais Guilherme Maluf e Ondanir Bortolini junto à Secretaria de Estado de Saúde. Em reunião com o secretário de Saúde Eduardo Bermudes, o grupo definiu quatro pontos de maior urgência. Convênio no valor de R$ 200 mil para a realização de cirurgias eletivas, convênio de R$ 150 mil para o transporte de pacientes da UTI, ativação do serviço de ressonância magnética e o credenciamento pelo SUS para atendimento da área de cardiologia. Tudo isso são demandas que nós trouxemos da Assembleia Itinerante, que já estão se desdobrando, algumas delas já vão ser concretizadas. No meu modo de ver, as cirurgias eletivas, o convênio vai sair, mas vai sair na forma de multirão. Nós não vamos conseguir um credenciamento contínuo na ordem de R$ 200 mil, até porque isso tem que fazer uma adequação em todo o Estado para que se possa estabelecer esse convênio. Mas o regime de multirão atende também, porque se for necessário fazemos um agora, zeramos a fila, já estou indo ao governador, quero levar essa propositura do multirão, até porque já foi compromisso dele com a Assembleia. Quando fizemos a devolução de R$ 20 milhões para a compra de ambulâncias, ele tinha a responsabilidade também de colocar R$ 20 milhões para a realização dos multirões. De acordo com o deputado estadual Ondanir Bortolini, é urgente a necessidade desses serviços para a região sul, onde o consórcio de saúde atende 19 municípios, chegando a mais de 600 mil pessoas que dependem dos serviços credenciados pelo SUS. Olha só o desconforto de quando você tem que credenciar, quando esperar abrir uma vaga para ser solicitada o translado desse paciente para Cuiabá, e aí você coloca o cidadão dentro de uma ambulância, muitas vezes até desconfortável, para vir para fazer essa cirurgia. E é onde tem todo um transtorno, não somente para ele, mas para os familiares que estão lá, próximo, e não conseguem fazer esse acompanhamento. Então não tem dúvida alguma que esse credenciamento é de grande importância. O secretário de saúde, Eduardo Bermúdez, garantiu atenção às demandas apresentadas. Técnicos da secretaria e representantes do consórcio da região sul vão elaborar o planejamento mais adequado para resolver os problemas que foram apresentados. Primeiramente o estado tem todo o interesse da descentralização da média e da alta complexidade. Rondonópolis, a região de Rondonópolis é uma região que nos interessa, que evolua essa média e alta complexidade. Eu acredito que no início do ano, isso nós já vamos estar resolvidos. É uma conversa que precisamos ter com o município de Cuiabá e precisamos ouvi-los também, na sua parte. Agora que há interesse do estado que isso se descentralize, sim. Isso não há dúvida nenhuma para nós. E isso é um avanço, consideramos isso um avanço. Participaram da reunião adjuntos e técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, o deputado federal Adilton Saquete e o presidente do consórcio de saúde da região sul, o prefeito de Jardim.